Olha, os pré-lançamentos foram todos quase que a conta gotas, mas o consumidor brasileiro ficou na expectativa enorme para saber como era o Nissan Kicks. E finalmente a Nissan abriu agora as portas e mostrou de vez esse SUV que ela espera faça um grande sucesso no Brasil. E eu estou ao lado de Maurício Aguiar, ele é gerente de produtos da Nissan. É isso mesmo, Maurício? É isso mesmo. Como a gente comentou, o Nissan Kicks é um veículo que foi desenhado para o público brasileiro. Então é o primeiro projeto da Nissan focado no Brasil. Então desde o início da concepção a gente teve todas as influências, a gente trouxe a equipe do Japão, dos Estados Unidos, para desenhar um carro, para oferecer tudo aquilo que o consumidor brasileiro quer. E essa é a forma da Nissan de dizer que ela chegou para valer no Brasil. A gente tem aí um pouco mais de 15 anos de história e agora a gente veio com o patrocínio dos Jogos Olímpicos, com o lançamento do Nissan Kicks, para mostrar todo o poder dessa marca lá fora, que é uma das maiores marcas do mundo, que tem liderança de mercado em muitos outros países, trazendo toda essa inovação, toda essa tecnologia da Nissan para o Brasil. Então o Nissan Kicks é o primeiro dessa linha de produtos que a gente está oferecendo, que traz todo o atrevimento e a inovação da Nissan do mundo para o Brasil. Um lançamento mundial e que a expectativa era tamanha, que 1.800 consumidores apostou, já entrou na lista, sem nem conhecer o produto. É verdade. Isso foi até uma recepção melhor do que a gente esperava. Então a gente começou com o Nissan Kicks como carro do revezamento da tocha olímpica, a Nissan como patrocinadora dos Jogos Olímpicos. O Kicks é o carro dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. A gente começou, como você mesmo falou, a introduzir o carro, fez um global review. Então a primeira vez que o carro foi visto foi no Brasil no início de maio. E a partir dali ele seguiu todo o país com a tocha olímpica. E isso permitiu que muitos consumidores estivessem em contato com esse veículo. Mesmo sem ter muitas informações, sem estar muito a par, às vezes sem mesmo dirigir o carro, ele gerou um desejo que a gente comprovou com a pré-venda. A gente colocou inicialmente mil carros da edição especial Rio 2016, uma edição numerada como pré-venda, uma ação feita pela montadora em todo o país, com toda a rede de concessionárias. E em poucos dias a gente já teve problemas de falta de veículo em muitas dessas concessionárias. E a gente abriu mais um lote de vendas com uma nova versão, a versão SL, que a gente apresentou para vocês hoje. E a gente já tem mais de 1.800 pedidos. alguns consumidores esses que ainda não dirigiram o carro, mas que já estão na fila de espera e aguardando o início das vendas no dia 5 de agosto para ser os primeiros a ter o Nissan Kicks. Eu ouso dizer que em termos de design, esse foi um dos mais bonitos carros que eu vi nos últimos tempos. E em termos de tecnologia, o que é que o Nissan Kicks está trazendo de novidades? Muita coisa. A verdade, a gente traz muita da tecnologia que a Nissan já oferece em segmentos superiores. Então a gente tem vários elementos aqui de veículos como o Murano, de Pathfinder, e a gente está trazendo pela primeira vez para esse segmento. Então, para citar alguns deles, o Nissan Kicks vem com a câmera 360 graus. Então é um sistema que você tem câmeras ao redor do veículo, na frente e atrás, embaixo dos retrovisores, que captam as imagens ao redor do veículo e projetam isso na central multimídia, além do sistema de detecção de objetos em movimento. Então, toda vez que você estiver fazendo uma manobra, além de você ter toda essa visibilidade, ele ainda te avisa caso algum veículo, ou às vezes uma criança, um cachorro está se aproximando, ele te informa e você vai ter toda a segurança para fazer as manobras. Junto com essa câmera, com esse sistema da central multimídia, a gente tem um novo painel multifuncional. Então, isso é algo que a gente está lançando mundialmente no Nissan Kicks. É a primeira vez que a Nissan mostra essa tecnologia. Ele tem um painel de 7 polegadas, que substitui um dos relógios analógicos do painel. E ali você tem 12 funções, que vão desde informações do veículo, até em própria interação com o carro. Você pode configurar algumas funções, você consegue ver histórico de consumo, você consegue optar, personalizar ele como você preferir. Então, é uma interatividade que permite mais segurança, mais conforto e traz essa tecnologia para esse segmento que é o que mais cresce no país. Vamos falar um pouco agora da motorização. É um ponto 6 que, a princípio, pode assustar, mas vocês foram buscar menos peso no veículo e vocês foram em busca também de um baixo consumo. Então, ele chega a ser 300 kg mais leve do que alguns competidores. Além disso, todo um pacote aerodinâmico que vem buscando essa melhoria de performance, a gente consegue entregar a performance ideal para o consumidor, mesmo com o motor 1.6. O que isso garante? Além da agilidade, da performance, ele te dá muita economia de combustível. Então, o Nissan Kicks é o carro mais econômico da categoria, recebeu o selo A do Inmetro e vem oferecendo o equilíbrio perfeito entre performance, conforto, tecnologia e economia de combustível também, que a gente sabe que é algo muito importante para o consumidor brasileiro. Dia 5 de agosto, o veículo já está nas concessionárias para o consumidor adquirir. Só apenas na versão SL? Isso. Então, a gente lança o carro na versão SL completa, exatamente para trazer toda essa tecnologia, para o consumidor poder provar o que é essa tecnologia que a Nissan está trazendo para esse segmento, com um pacote completo que leva todos esses dispositivos que a gente falou. Ele tem o banco com a tecnologia Gravidade Zero, que permite mais conforto, uma posição ideal de dirigir. Ele vem com diversos sistemas de assistência ao motorista. Então, além do VDC, do controle de estabilidade eletrônico, ele ainda traz algumas funcionalidades inovadoras no segmento, que vão assistir o motorista em curvas com uma velocidade um pouco maior, em descida de serra. Então, várias tecnologias que vêm para melhorar essa performance e para te dar mais conforto, segurança, sem abrir mão da economia. A partir do Nissan Kicks, qual a expectativa da Nissan do Brasil? A Nissan está investindo pesado no Brasil. É uma das montadoras que está, ao contrário da economia, está investindo na fábrica, para a produção local, está contratando funcionários. O patrocínio dos Jogos Olímpicos é mais um compromisso da Nissan com o Brasil. Então, a Nissan é uma marca que veio para ficar e que vai surpreender muito o consumidor brasileiro com todas essas inovações que a gente vai trazer para o país. Testamos o Nissan Kicks aqui no interior de São Paulo. Dirigibilidade excelente. O câmbio, não dá nem para falar, fantástico. A visibilidade do carro é ótima e eu estou apaixonada pelo design do carro. Você também vai testar e vai saber se é tudo isso aqui que nós acabamos de discutir. Certo, Maurício? É isso mesmo. Espero vocês para fazer um test drive do Nissan Kicks.